Está chegando o dia e a hora Os salvos vão viver ali Onde jamais os nossos olhos virão E nem a mente conseguiu pensar Vai ser alegria para quem subir E haverá tristeza para quem ficar As escrituras estão se cumprindo Não há mais tempo de ninguém brincar Pare um pouco e reflita agora A sua vida como ela se estarra Tem muita gente que estão brincando E blasfemando sem imaginar A gravidade que estão fazendo Lá no juízo vão se explicar Muitas pessoas eu vejo morrendo Sem ter a chance de sobreviver Enquanto a vida tem a esperança Te abraçar com Deus e se arrepender O tempo passa tão rapidamente É passageiro a nossa vida aqui Devemos sempre estar preparados Quando chegar a hora de partir E para aqueles que não acreditam No arrebatamento passe a acreditar A coisa é séria A coisa é séria, não é brincadeira A qualquer momento o céu vai se rasgar Em desespero muitos vão ficar De um lado para o outro a procurar Meu Deus, cadê meu pai e minha mãe Infelizmente não vão encontrar E pra você que está me ouvindo agora Preste atenção no que eu vou falar Do que adianta ter muito dinheiro Se quando morre nada vai levar A sua alma é muito importante Não há riqueza que possa pagar Venha correndo amigo enquanto é tempo Antes que a porta venha se fechar Venha correndo amigo enquanto é tempo Antes que a porta venha se fechar